É a data de 18, vai rumo. A vida de 18, vai rumo. A nossa decente é do banco IVF, da Internacional Basketball Federation, está organizando o Caribe, o 3x3, vai apoiar na FIBA, o World Tour. A nossa decente é при çıkarem colapia, o 4x3, vai apoiar na FIBA. A fivata é pra gente até aqui, ó. Até aqui a Hinata, por participarem. Por favor, as coisasíveis provenientes são que eles precisam de cuidar. E nós somos muito mais amizados. Aplausos para o presidente. Aplausos para o presidente. Aplausos para o presidente. Aplausos para o presidente. Aplausos para o presidente.